Olá pessoal, aqui é o Rafael do Pangar RCI, o SA trazendo sempre novidades pra vocês. Pessoal, ó, dica que vale ouro, tá? Acabou de chegar, acabei de abrir o embrulho lá da RC Marte, mandar aí um abração pro Danny, brother de lá que, meu, consegue aí umas mercadorias excelentes por um preço muito bom. Você que tá no Brasil, cara, recomendo muito esse kit de parafuso aqui, tá? É sensacional, tá? Você vai pagar aí, são 300 parafusos, ó, 300 parafusos, são todos M3, tá? Com um sextavado, desculpa, são todos M3, você vai remover todos com chave 2, tá? Allen, tipo 2. Eles são bem resistentes, tá? Eu já tive um desse aqui, um joguinho desse aqui, durou muito tempo. Ele tem diversos tamanhos, tá? Eu vou abrir aqui pra vocês verem, fazer o unboxing rapidinho, tá? Eu tenho alguns parafusos ainda, mas eu resolvi comprar, porque os meus estão acabando, tá? Pra você que usa carrinho de competição, que tem esses parafusos escuros, né, pretinhos, e aí você substitui pelo clarinho e fica meio esquisito, né? Então, compra desse preto, tá? Que além de tudo, ele, você ganha essa caixinha pra você guardar os parafusos, que eu acho que é super útil, tá? O parafuso não fica solto aí dentro de caixa, você consegue organizar por tamanho, né? Vem uma listinha de adesivos aqui pra você brincar, tá? E eles vêm todos dentro de saquinho, ó, é uma caixinha bem legal, você abre aqui, ó, do lado, tá? Isso aqui é resistente, não abre dentro da mala e cai tudo, tá? Você vai ter aí 300 parafusos super bem organizados. E aí a grande vantagem, né, pessoal? Ó, nessa linha de baixo aqui, você tem do menor possível ao maior, tá? Todos M3, tá? Você tem o menor possível ao maior, você tem as medidas aqui certinho, eu não me lembro de cor quais são as medidas, mas eu posso mostrar. Esse aqui são todos flats, são todos com a cabeça chata, ó, tá? Ó, espero que dê pra ver aí legal no vídeo. Todos são flats, ó, tá? E os de cima, eles são com a cabeça comum, cabeça cônica. Ó, tá? Que é parafuso de chassi, de plate, né, de suspensão, enfim, estão todos aqui. E os de baixo são os parafusos de chassi, né, os que vão embaixo do carro. E aí eles são chatos, então você vai ter aí 300 parafusinhos. Vou colocar aí uma continha rápida pra vocês, vocês terem uma ideia de quanto vai sair cada parafuso. Garanto pra vocês que é um preço muito bom, fora que você vai ganhar uma caixinha aí super bacana, tá? Você consegue comprar esse tipo de material no eBay, tá? Ou mesmo você consegue comprar diretamente no site da RC Mart, eles enviam pro Brasil, tá? Ó, esse é um parafuso chato, é do outro set que eu tenho, só que esse aqui ele é inox, né? Ele é de aço claro, tá? Esse aqui ele é preto, então ele tem esse aspecto aqui assim, ó, não é desse tamanho de parafuso, tá, pessoal? Mas, ó, ele é escuro assim, tá? Bom, pessoal, esse joguinho de parafuso aqui na RC Mart, eu acho que tá valendo super a pena. Eles estão pedindo faixa de 16 dólares, se eu não me engano, tá? E você vai ter parafuso aí pra muito tempo. A minha caixa tem alguns ainda, só que alguns já acabaram, então eu já tô comprando pra poder substituir. Outra coisa importante é você sempre olhar aqui, ó, tá vendo, ó, ó. Isso aqui é um aço 10.9, tá? É de aço 10.9. Vai ter alguns lá que vão aparecer que vai falar assim, ah, é titânio, tá? Mas, pessoal, por 10, 12 dólares não existe parafuso de titânio, tá? Parafuso de titânio aí, um jogo de parafuso de titânio vai custar pelo menos, pelo menos aí na faixa de uns 60 dólares, tá? Então não adianta, a gente fala, ah, vou pegar titânio e tal, que é melhor, mas não adianta não. Então, ó, aqui eu achei dois parafusos semelhantes, ó, ó, tá? É desse tipo que você vai receber, com cabeça cônica, e esse aqui com a cabeça cônica, só que cromada, tá? Muito legal, eu super recomendo, né? Vai aí para a nossa lista dos é barato, mas funciona. Tá bom, pessoal? Ah, queria agradecer vocês aí, se você curte o nosso canal, deixa aí um joinha, né? Faz um comentário aí, se você tiver alguma dúvida, enfim, se você já tem esse tipo de parafuso, enfim, se você não gosta, né? Comenta aí para a gente o que vai ser sempre útil. E lembrando, né, pessoal, inscrevam-se no nosso canal, porque você ajuda muito aí a gente a produzir vídeos iguais a esse no futuro. Ok? Um forte abraço a todos, a gente fica por aqui e... Tchau! Tchau!